no Rio de Janeiro, onze horas, vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, dez de abril de dois mil e dezenove. E hoje é o dia da engenharia. E neste mesmo dia, em mil novecentos e oitenta e cinco, há trinta e quatro anos, desencarnava a escritora brasileira Cora Coralina. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, vai mudar protocolo de ação para temporais. Secretariado do governo do Rio de Janeiro entrega um balanço dos cem dias de administração. Termina hoje o prazo para pedir isenção no Enem. Unidade de saúde que ampliar o horário de atendimento vai receber mais recursos. Nova Iorque declara emergência devido a surto de sarampo. Líderes de países da União Europeia se reunem hoje para decidir sobre o novo adiamento do Brexit. Grande Jornal Rio Notícias e o tempo chuvoso vai continuar no Rio nesta quarta-feira. Segundo o sistema Alerta Rio, a previsão é de chuva fraca moderada, ocasionalmente forte a qualquer momento. O município permanece em estágio de crise desde as oito e cinquenta e cinco da noite da última segunda-feira. Algumas vias da cidade continuam interditadas após um temporal que resultou na morte de dez pessoas. Durante a madrugada desta quarta-feira, os bairros mais atingidos foram da Zona Norte. São eles, Ilha do Governador, Tijuca, São Cristóvão, Saúde e Grajaú. Segundo a Prefeitura do Rio, as escolas da rede municipal voltaram a funcionar normalmente nesta quarta-feira. As ações de prevenção voltadas para o controle de enchentes e deslizamentos no Rio encolheram este ano. Segundo dados disponíveis do Fincom, Sistema Oficial de Acompanhamento das Finanças e Contas do Governo Municipal e no portal Rio Transparente, a Prefeitura do Rio só gastou dois vírgula onze por cento do montante disponível para prevenir tragédias como a de segunda-feira e terça-feira na cidade. De acordo com os dados, a Prefeitura só usou seis milhões e trezentos e cinquenta mil reais dos trezentos milhões de reais disponíveis. A manutenção do sistema de drenagem tem mais de vinte milhões de reais disponíveis. E o Ministério do Desenvolvimento Regional informou por meio de nota divulgada nesta terça-feira que a Prefeitura do Rio tem disponível para a realização de contenção de encostas cerca de cento e dez milhões e meio de reais do programa de aceleração do crescimento, mas não utilizou a verba por falta de apresentação de projetos complementares de execução. O montante expira no dia trinta de junho. No comunicado, a pasta informou que a Prefeitura do Rio obteve a garantia de quatrocentos e vinte e um milhões de reais em recursos federais em seis contratos do PAC entre dois mil e dez e dois mil e quatorze. Os cento e dez milhões e meio são parte deste valor. Além disso, desde dois mil e dezessete, o município não faz solicitações de recursos federais para contenção de encostas. O governo de Jair Bolsonaro avisou a equipe econômica de Wilson Witzel que a crise fiscal do governo do Rio pode se aprofundar ainda no primeiro semestre, caso a CEDAI não seja privatizada. Os dois grupos se reuniram em Brasília para tratar do assunto. A ideia da turma do presidente é de que Wilson Witzel apresente uma proposta de concessão da estatal em maio. A CEDAI está avaliada em dez bilhões de reais. Segundo Bolsonaro, é necessário que o governador inclua a proposta de privatização da CEDAI já na próxima atualização do plano de recuperação fiscal ao Ministério da Economia. E o prefeito Marcelo Crivella admitiu nesta terça-feira que a Prefeitura do Rio demorou a tomar providências para amenizar os estragos causados pela chuva que cai desde o final da tarde de segunda-feira na cidade. Segundo ele, um decreto será publicado no Diário Oficial ainda esta semana para mudar o protocolo e fazer com que as tomadas de decisões ocorram quando a cidade estiver em estágio de atenção, antes mesmo que se chegue ao estágio de crise. Crivella também pediu que a população evite circular por regiões perigosas em situações de chuva forte. O secretariado do governo do Rio de Janeiro entregou ao governador Wilson Witzel o balanço dos 100 dias de administração. Uma das medidas recomendadas por Witzel é o pente fino nas folhas de pagamento e em contratos. Foi seguida por alguns secretários. Houve redução de salários de comissionados e do número de cargos em diferentes áreas. No caso da Secretaria de Direitos Humanos, 44 funcionários fantasmas foram exonerados. Além disso, eliminou quatro das nove subsecretarias, antes vinculadas ao órgão, o que vai gerar uma economia anual de R$ 5 milhões. Em Teresópolis, a pasta retirou o aluguel social de 282 beneficiários após a realização de auditorias. Os casos são referentes a pagamentos feitos a pessoas que já faleceram. No Rio de Janeiro, 11 horas, 32 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de Cultura e Lazer de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. Está em cartaz no Centro Cultural Justiça Federal, a exposição Femininos Pessoais. 24 fotógrafas utilizam o autorretrato como forma de expressar a si mesmas e as questões da sociedade. A ideia é celebrar e ampliar a presença feminina nas artes. A mostra pode ser vista até o dia 28 de abril, de terça-feira a domingo, do meio-dia às sete da noite. A entrada é gratuita. O Centro Cultural Justiça Federal fica na Avenida Rio Branco, número 241, no centro do Rio. E o que é preciso acontecer para unir uma mãe viciada na falsa alegria das redes sociais e uma filha sensível que vive em seu mundo interior? A queda de um meteoro no meio da sala é o ponto de partida do espetáculo Tem Alguém Aí? para refletir sobre a fragilidade das relações contemporâneas. A peça estreia no dia 12 de abril, né, essa sexta-feira, às sete da noite, no Sesc Tijuca, na zona norte do Rio. Com humor ácido Tem Alguém Aí? utiliza a metáfora do acontecimento surreal para abordar os exageros, as falhas e as dificuldades das relações humanas contemporâneas em lidar com as diferenças e criar conexões reais. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia entrada. O Sesc Tijuca fica na rua Barão de Mesquita, número 539, no andar aí. Alfredo da Rocha Viana Filho, mais conhecido como Pinchinguinha, emprestou sua data de nascimento para a celebração do Dia Nacional do Choro, em 23 de abril. E antecipando as comemorações, a Orquestra Sinfônica Brasileira leva ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, às oito da noite, o Choro em Concerto. A apresentação terá no programa obras e arranjos inéditos, além de clássicos do gênero. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro fica na Praça Floriano, na Cinelândia. E o Carioca Shopping vai ficar ainda mais florido nos dias 12, 13 e 14 de abril, durante a exposição de orquídeas. O evento vai contar com diversas espécies de orquídeas e bromélias cultivadas em Petrópolis. No total, serão mais de duas mil plantas de cores exuberantes e formas encantadoras e ainda vai haver oficina de cultivo básico de orquídea com entrada gratuita. As inscrições devem ser feitas no local. O Carioca Shopping fica na Avenida Vicente de Carvalho, número 909, em Vila da Penha. E essas foram as dicas de cultura e lazer de hoje. Eu volto logo após o noticiário nacional com as novidades de ciência e tecnologia. Até daqui a pouquinho, Jennifer Dutra. Até daqui a pouco, Jennifer. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado, a umidade relativa no ar é de 95%. Para amanhã, a previsão de céu nublado e agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Com o objetivo de estender a triagem de doenças raras na rede pública de saúde, o Instituto Vidas Raras promove a campanha Teste do Pezinho, ampliado para acolher um milhão de assinaturas em prol da causa. Com o abaixo-assinado digital disponível no site www.pezinho-no-futuro.com.br, a ideia é propor um projeto de lei no Congresso Nacional, pedindo a inclusão do exame nos hospitais e maternidades atendidos pelo Sistema Único de Saúde, que atualmente oferecem o teste capaz de identificar seis doenças. A versão ampliada, oferecida na rede privada de saúde, consegue diagnosticar até 53 tipos de doenças raras. Em nota, o Ministério da Saúde informou que não comenta campanhas de proposta de projetos de lei. Com a expectativa de desburocratizar os serviços públicos, o governo federal vai revogar 250 decretos normativos ainda vigentes, mas que perderam o efeito ao longo do tempo. A medida alcança normas de 15 ministérios e foi resultado de um estudo conduzido pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que analisou mais de 27 mil decretos, editados desde 1889 até os atos mais recentes deste ano. A maior parte dos decretos que serão revogados, um total de 98, é do Ministério da Economia. O revogaço, como a medida está sendo chamada pelo governo, será assinado pelo presidente da República nesta quinta-feira numa cerimônia no Palácio do Planalto, que vai celebrar os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, anunciou nesta terça-feira que o 13º salário do Bolsa Família, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, vai custar R$ 2,5 bilhões a mais ao programa em 2019. Ainda segundo o Terra, o benefício vai representar um aumento de 8,5% no que recebem anualmente as famílias. Por conta disso, o programa não terá reajuste neste ano. O ministro disse ainda que o reajuste do próximo ano vai depender da reforma da Previdência. O 13º será entregue em dezembro e, segundo o Terra, os recursos estão saindo de pentes finos feitos pelo governo para identificar fraudes. O anúncio oficial do benefício, segundo o Terra, será feito amanhã pelo presidente Jair Bolsonaro. Instituições representativas de trabalhadores vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, informaram que entraram com uma ação coletiva à conta mineradora. Segundo o advogado Maximiliano Garcês, as associações de classe pedem 5 bilhões de reais como indenização pelos danos morais coletivos e sociais provocados pela multinacional. Garcês explicou que a ação complementa o processo movido pelo Ministério Público do Trabalho, acrescentando alguns pleitos. Na ação, eles também pedem que seja contratada uma empresa que monitore de maneira ativa a saúde física e mental dos familiares e que essa empresa tem a condição de determinar que a Vale pague qualquer necessidade a mais que exista no futuro. 11h38, mas hoje é o último dia para pedir a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2019. Os pedidos podem ser feitos até 11h59 da noite no horário de Brasília, na página do participante do Enem. A taxa de inscrição deste ano é de R$ 85,00 e o prazo para pedir a isenção da taxa começou no último dia primeiro. Podem solicitar a isenção da taxa dos estudantes que estão cursando a última série do ensino médio em escola da rede pública. Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada com renda por pessoa igual ou menor que um salário mínimo e meio. São também isentos os participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E o governo federal vai destinar mais recursos para unidades básicas de saúde que estenderem o horário de atendimento ao público. Aquelas que ficarem mais tempo abertas terão benefícios no custeio das atividades, recebendo adicionais para pagar equipes e ganhando a possibilidade de empregar mais profissionais. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O titular da pasta explicou que os horários de atendimento dificultam o acesso por parte do cidadão que trabalha em horário comercial. E na prática, muitos moradores acabam não conseguindo atendimento, migrando para unidades de saúde de maior porte, como unidades de pronto atendimento e pronto socorro de hospitais. No Rio de Janeiro, 11 horas e 40 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia Barbosa. A primeira imagem de um buraco negro foi divulgada hoje pela Fundação Nacional de Ciências. A imagem disponibilizada mostra um buraco negro no centro da enorme galáxia Messier 87, localizada num aglomerado vizinho de Virgem. Segundo o Twitter do projeto Event Horizon Telescope, o buraco negro é 6 bilhões e 500 milhões de vezes mais massivo que o Sol. A imagem do buraco negro é resultado do trabalho em equipe de inúmeros cientistas e pesquisadores ao redor do mundo, além de ter sido fruto do sonho de Albert Einstein há 100 anos. E um time de cientistas anunciou a criação de um material inovador para a indústria da construção civil, uma madeira transparente que consegue absorver e liberar calor. A matéria poderia ser usada como substituta ao concreto, plástico ou vidro para a construção de casas sustentáveis. O material vai servir para economizar energia elétrica, funcionando de modo semelhante às janelas de vidro, que transmitem energia, aquecendo e iluminando as casas. Legal, né? E os correios anunciaram uma nova solução para a entrega de encomendas em locais que não têm portaria. São as caixas de correios inteligentes, que não exigem a presença de ninguém para que o entregador deixe o pacote. Com domínios interessados em adquirir uma das caixas, podem conferir a lista de fornecedores credenciados divulgada pela estatal. Como a própria empresa descreve, as caixas são nada mais que armários automatizados. Quando o entregador chegar ao local, ele pode selecionar o apartamento que fez o pedido e o tamanho do pacote. Ele então utiliza uma chave eletrônica para destravar uma das gavetas e colocar o item. O morador será notificado por SMS e poderá pegar o objeto quando chegar em casa. E a Positivo Tecnologia firmou um acordo que pode beneficiar o aprendizado de centenas de pessoas e futuramente chegar a milhares de alunos. O grupo assinou um termo de colaboração técnica para criar um sistema educacional que permite a estudantes e detentos terem aulas de língua portuguesa e matemática em ambientes de baixa ou nenhuma conectividade. A previsão é que as soluções que envolvem hardware e software sejam disponibilizadas no começo do ano letivo de 2020. E essas foram as notícias de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jennifer. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje, Rennes 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,8427 para compra e R$ 3,8434 para venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3173 para compra e R$ 4,3196 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. A inflação de março medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 1,26%. A Bovespa opera em alta de 0,09%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A capital da Venezuela, Caracas e várias outras regiões do país ficaram sem luz na noite desta terça-feira, na véspera de uma nova jornada de protestos, convocada pelo líder opositor Juan Guaidó. Contra o colapso dos serviços básicos, o apagão acontece três dias depois do início do plano de racionamento de energia. Entre os estados afetados estão Vargas, Miranda, Aragua, Caravobo, Corredes, Lara, Zúlia e Ilha de Margarita. O governo e a estatal, Corporação Elétrica Nacional, não comentaram sobre as causas ou o alcance da nova queda de energia. No dia 7 de março, um apagão deixou quase toda a Venezuela sem energia por cinco dias. Oito países latino-americanos solicitaram nesta terça-feira mais fundos internacionais para atender cerca de 3,5 milhões de imigrantes venezuelanos nos países da região diante da prolongada crise econômica e política na Venezuela. Delegados de governos reunidos em Quito, capital do Equador, solicitaram uma ajuda econômica para contribuir solidariamente com 16 nações que acolhem ou servem de trânsito aos imigrantes. Só o Equador, que abriga cerca de 250 mil venezuelanos registrados, necessita de 550 milhões de dólares até 2021 para dar conta do fluxo. Em dezembro, a ONU solicitou doações no valor de 738 milhões de dólares. Ainda sobre a Venezuela, o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aceitou nesta terça-feira o enviado do líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, como representante permanente, até que haja novas eleições no país. Após um debate acalorado, Gustavo Tarré foi aceito como representante permanente, nomeado da Assembleia Nacional da Venezuela, ante a OEA, em uma resolução aprovada por 18 votos a favor, nove contra, seis abstenções e uma ausência. O governo da Venezuela reagiu, acusando a organização de validar um golpe de Estado. Estatísticas oficiais de 2018, recém-publicadas pelo governo da Argentina, apontam que 32% dos argentinos são pobres, um aumento de 6,3% em relação ao ano anterior. Na prática, são 2,7 milhões de pessoas que caíram para baixo da linha de pobreza no intervalo de apenas um ano. Entre elas, cerca de 800 mil vivem na indigência. O mesmo Instituto Nacional de Estatística e Censo, que divulgou o avanço da pobreza, também indicou o valor necessário que uma família composta de dois adultos e duas crianças precisa mensalmente para não ser pobre. 27.570 pesos, cerca de 2.500 reais. Um surto de sarampo no Brooklyn, principalmente entre crianças judias ortodoxas, fez com que a cidade de Nova Iorque declarasse uma emergência de saúde pública nesta terça-feira, exigindo que moradores não vacinados das áreas afetadas tomem a vacina ou paguem multas. O maior surto do vírus está basicamente contido na comunidade judaica ortodoxa, no bairro de Williamsburg, com 285 casos confirmados desde outubro, segundo o prefeito Bill de Blasio. O número representa um salto acentuado de apenas dois casos registrados em todo o ano de 2017. Todos os casos confirmados, com exceção de 39, afetaram crianças. Diante da indefinição do Reino Unido sobre o Brexit, líderes dos demais 27 países da União Europeia se reúnem hoje para decidir se concedem um adiamento nos termos solicitados pela Premier Theresa May. O cenário menos provável é a recusa que levaria à saída sem acordo da União Europeia na sexta-feira. May solicitou um adiamento curto até o dia 30 de junho, pois ainda acredita que o parlamento britânico seja capaz de aprovar seu acordo para o Brexit, já rejeitado três vezes. O adiamento até esta data obrigaria o Reino Unido a realizar as eleições parlamentares, mas os representantes eleitos não iniciariam seu mandato, que começa no mês de julho. No Rio de Janeiro, 11 horas e 48 minutos. Giro de Repórteres Governo quer reduzir o preço do gás de cozinha pela metade. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta semana que o governo pretende reduzir o preço do gás de cozinha no país pela metade em dois anos. Segundo o ministro, para conseguir essa redução, é necessário quebrar o monopólio do refino e da distribuição. Paulo Guedes disse ainda que a solução para a falta de recursos vem do petróleo, em especial da exploração da camada do pré-sal. Reportagem Cíntia Moreira. A adesão automática ao cadastro positivo começa a valer em julho. Mais informações com a repórter Juliana Gonçalves. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a nova norma para o cadastro positivo. A lei, que altera as regras para a inclusão de consumidores, existe desde 2011. O cadastro positivo é um banco de dados com informações sobre o histórico de crédito dos consumidores, com boas pontuações para quem mantém as contas em dia. A legislação anterior previa que a inclusão do nome dos bons pagadores no cadastro só poderia ser feita com autorização expressa e assinada do cadastrado. Agora, com a nova lei, os dados de consumidores e empresas são inclusos automaticamente no cadastro. O presidente da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, Elias Sfer, acredita que essa lei vai gerar benefícios para toda a população brasileira economicamente ativa. Além disso, Elias lembra que o consumidor que não quiser participar do cadastro tem o direito de sair a qualquer momento. O presidente da NBC ainda lembra que a nova lei pode baratear o crédito, já que vai trazer informações que ajudarão a estimar com mais clareza o risco de cada operação. O cadastro positivo reduz em cerca de 40% a inadimplência. E reduzindo a inadimplência, consequentemente, reduz o spread. E com isso, se tem uma taxa de juros mais baixa. O texto da nova lei tem origem no Senado, foi modificado na Câmara e precisou passar por nova análise dos senadores, concluída no mês passado. Os senadores Alci Lucas, por exemplo, foi um dos defensores da matéria e acredita que as novas regras serão positivas para os bons pagadores. A gente precisa prestigiar também aqueles inadimplentes, né? Porque hoje você tem toda uma política de inadimplência e que você dá um destaque muito grande na covenda. Você nunca privilegia os bons pagadores. O cadastro positivo ele vai fazer, pelo menos é o que a gente espera, que haja uma referência grande na redução do excesso de juros do banco. Porque o cadastro positivo são aquelas pessoas que pagam as suas contas por dia, que não têm risco, portanto, o juro está muito relacionado ao risco do pagamento. Então, quando você não tem garantia, quando você tem vulnerabilidade, o cara coloca o juro alto, porque não sabe qual é a questão do risco. A nova lei do cadastro positivo foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União e entrará em vigor em três meses. Reportagem Juliana Gonçalves. Receita Federal abre consulta ao lote da malha fina do imposto de renda do mês de abril e a repórter Cintia Moreira retorna com mais detalhes. A Receita Federal já abriu a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda a pessoa física do mês de abril. No total, vão ser desembolsados R$ 210 milhões para 91.300 contribuintes que estavam na malha fina entre 2008 e 2018, mas que regularizaram as pendências com o fisco. Quem quiser conferir a lista com os nomes deve acessar o site receita.economia.gov.br. Outra opção para fazer a consulta é ligar para o Receitafone no número 146. A Receita disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones que permite o acompanhamento das restituições. O dinheiro vai ser depositado nas contas que foram informadas na declaração já na próxima segunda-feira. Caso você tenha o direito e não receba a restituição nesta data, entre em contato com uma agência do Banco do Brasil ou ligue para os telefones 44001 para as capitais, 0800-729-0001 para demais localidades ou para o número 0800-729-0088, que é um telefone especial, exclusivo para deficientes auditivos. Reportagem Cíntia Moreira. 91 mil escolas vão realizar atividades lembrando a importância da vacinação. Mais detalhes com a repórter Luísa Tiné. Essa semana será uma semana especial na maioria das escolas públicas do país. Até a sexta-feira, 12 de abril, mais de 22 milhões de estudantes em 91 mil escolas vão realizar atividades lembrando a importância da vacinação e do autocuidado. É a semana Saúde na Escola, que faz parte do programa Saúde na Escola, uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação. A Coordenadora-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Michele Lessa, explica que todos que fazem parte do ambiente escolar serão envolvidos. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação enviam um guia para como trabalhar essa temática para as secretarias municipais de saúde e educação. E há um grupo intersetorial nos municípios que preparam diversos tipos de atividade. Ou rodas de conversa com escolares, ou palestras, ou visitas, ou um diálogo com os pais e mães. Cada escola identifica qual a melhor forma de abordar a temática. Nessa semana, as equipes de saúde e de educação vão trabalhar juntas ações de prevenção à saúde envolvendo os estudantes, professores, pais e funcionários. Além de apresentar o que são as vacinas, para que serve a importância delas para a saúde, as atividades sensibilizam a comunidade sobre a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada, como explica Michele Lessa. Será feito todo um trabalho de estímulo às equipes de saúde da família e às escolas para trabalharem juntos com os pais dos escolares, as mães, falando sobre a importância da imunização, quais são as doenças que são prevenidas pela vacinação e como é importante os pais levarem os escolares nas unidades básicas de saúde para serem vacinados. A vacina é a forma mais eficaz de prevenir as doenças. Por isso, vamos ficar alertas e manter sempre a caderneta de vacinação em dia. Só assim podemos evitar que as doenças como sarampo voltem a circular no país. mais informações acesse www.saude.gov.br Reportagem Luísa Tiné Rio Esportivo Olá, Lohane Alvim, jogo do Fluminense adiado para hoje. E por que, Lohane Alvim? Pois é, vou contar, bom dia, Claudio Soares, bom dia, Vânia Barbosa. As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro desde a noite de segunda-feira provocaram o adiamento da partida entre o Tricolor e a Luverdense pela Copa do Brasil, que aconteceria na terça-feira no Maracanã. E de acordo com a Federação de Futebol do Rio, a partida de volta será disputada às 7h15 da noite de hoje, no mesmo estádio. A partida de ida, as equipes ficaram no 0x0. O gramado do Maracanã segue em perfeito estado, com a drenagem em funcionamento, segundo informou a Maracanã S.A., que ainda administra o local até o dia 18 de abril. A escalação é a mesma e o Fluminense vai a campo com Rodolfo, Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique, Bruno Silva, Dodi, Paulo Henrique Ganso, Everaldo, Luciano e Ione Gonzalez. Ainda falando sobre os cariocas que entram em campo hoje, o Vasco visita o Havaí nesta quarta-feira às 9h30 da noite, na segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será disputado no estádio da Ressacada, em Florianópolis. No primeiro confronto, disputado em São Januário, o Vasco venceu por 3x2. Por ter vencido a primeira partida, o Vasco joga por empate para seguir adiante na competição. E o técnico Alberto Valentim escalou o time com Fernando Miguel, Raul Cáceres, Werley, Ricardo e Danilo Barcelos, Bruno Silva, Lucas Mineiro, Bruno César, Rossi, Thiago Reis e Marrone. E a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou o estádio Newton Santos como palco da primeira partida da final do Campeonato Carioca. Vasco e Flamengo se enfrentam no próximo domingo, às 4h da tarde. Atualmente, o Maracanã é o único estádio do Rio habilitado para o uso do árbitro de vídeo. E com o primeiro jogo da final no estádio Newton Santos, o teste para a homologação do estádio do Botafogo será realizado no sábado, véspera da partida. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, disse que o time não atua mais no Maracanã quando tiver mando de campo e que está descontente com a gestão do estádio nas mãos de Flamengo e Fluminense. Agora saindo do Rio de Janeiro, a Comembol anunciou que a Copa América de 2020 será realizada em conjunto por Argentina e Colômbia em um novo formato com dois grupos e seis países. A Zona Sul será integrada por Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e uma seleção convidada. A Zona Norte terá Colômbia, Brasil, Venezuela, Equador, Peru e outra equipe convidada. O formato inédito representa um desafio para dois países separados por 7 mil quilômetros de distância. Agora falando do Flamengo, ainda com dores na parte anterior da coxa direita, Bruno Henrique segue tratamento no local para tentar ficar à disposição do técnico Abel Braga para o jogo contra o San José amanhã às 9 da noite no Maracanã. Ele será reavaliado nesta quarta-feira para saber se há possibilidade de recuperação em tempo de ser escalado. Vânia e Cláudia. É isso aí, até amanhã, Lohane Alvim. Até amanhã. Até amanhã, Lohane. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, vai mudar protocolo de ação para temporais. Secretariado do Governo do Rio de Janeiro entrega o balanço de 100 dias de administração. Termina hoje o prazo para pedir isenção no Enem. Unidade de Saúde quer ampliar o horário de atendimento e vai receber mais recursos. Nova Iorque declara emergência devido a surto de sarampo. Líderes de países da União Europeia se reúnem hoje para decidir sobre o novo adiamento do Brexit. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Suárez. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.